Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre três filmes evangélicos que exploram o conceito de oração de maneira impactante. Vamos destacar a melhor cena de cada um e vamos mergulhar juntos nessas histórias de fé e transformação. Vamos começar apresentando os três filmes, o quarto de oração 2017, Milagres do Paraíso 2016 e Desafiando os Gigantes 2006. Todos eles destacam a importância da oração na vida cristã. Prepare-se para conhecer cenas poderosas que vão tocar o seu coração e fortalecer sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Em quarto de guerra, acompanhamos a história de Elizabeth e Tony, um casal com problemas no casamento. A melhor cena é quando Elizabeth, inspirada por sua cliente, que se tornou sua mentora chamada Clara. Transforma seu closet em um quarto de guerra de oração, dedicando tempo e fé para salvar seu casamento. Essa cena mostra o poder transformador da oração persistente. Milagres do Paraíso conta a história de uma mãe cuja filha é diagnosticada com uma doença rara e incurável. A cena mais emocionante é quando, em um momento de angústia, a mãe ora fervorosamente no hospital, pedindo um milagre para sua filha. A resposta à sua oração vem de uma forma surpreendente e transformadora, mostrando a fé inabalável e o poder dos milagres através da oração. Em Desafiando os Gigantes, acompanhamos a jornada de Grant Taylor, um treinador de futebol americano que enfrenta uma série de desafios. A cena mais emocionante é quando Grant, em um momento de total desespero, ora no campo de futebol pedindo orientação e ajuda divina. Esse momento de entrega absoluta transforma sua vida e sua equipe. Essas cenas não são apenas emocionantes, mas também mostram a profundidade e o poder da oração. Elas nos lembram que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar força e esperança ao nos voltarmos para Deus em oração. As histórias são um testemunho de como a fé pode mudar vidas. A oração, como vemos nesses filmes, é um ato de fé que pode mudar vidas e transformar corações. Há um diálogo íntimo com Deus que nos ajuda a enfrentar desafios e encontrar paz. Esses filmes ilustram perfeitamente como a oração pode ser uma ferramenta poderosa na vida de qualquer cristão. Refletir sobre essas cenas nos inspira a fortalecer nossa vida de oração. Assim como os protagonistas, podemos transformar nossas vidas ao nos dedicarmos a oração fervorosa e constante. Eles nos mostram que a fé e a oração são essenciais para superar obstáculos e alcançar a paz interior. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre sua cena favorita e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir. Esperamos que essas histórias e cenas de filmes evangélicos tenham tocado seu coração e inspirado você a valorizar ainda mais o poder da oração. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.